Eu recebi a seguinte sugestão de conteúdo lá no meu Instagram e eu achei muito interessante porque essa é uma peça bem legal para você ter no seu armário. Então o seguidor pediu, Thiago, monta look com blazer azul por favor. Eu vou fazer muito mais do que isso, vou dar várias dicas para você montar os seus looks com blazer azul. A primeira dúvida que eu quero esclarecer aqui em relação a essa peça blazer é o que é blazer e o que é paletó, porque são peças parecidas, mas diferentes em essência. Então você tem a calça do terno e você tem a jaqueta do terno. Essas duas peças na mesma cor, na mesma padronagem, com o mesmo tecido, porque são combinação, elas são feitas em conjuntos, em conjuntor para serem vendidas juntamente. Outra coisa é o blazer, que é uma peça independente. Você compra o blazer, que é uma jaqueta social, vamos chamar assim, vai? Só que ela não tem uma calça de conjunto, ela é separada, ela é independente. E muita gente, inclusive, pergunta. Eu posso utilizar o meu paletó, ou seja, a minha jaqueta do costume, a minha jaqueta do terno, como um blazer? E eu já antecipo a resposta. Pode. Só tem que prestar atenção, que agora eu vou entrar na dica efetiva, na primeira dica efetiva desse vídeo, que é para fazer a leitura de qual é a formalidade que você vai ter desse blazer barra paletó. Porque quando você quer usar essa peça no seu look, você tem que pensar algumas coisas na hora de fazer a combinação. E uma das coisas mais importantes é qual é a formalidade dessa peça para combinar a formalidade das outras peças que você vai usar. Então não existe uma formalidade só de blazer. Você pode ter um blazer bem formal, com linhas e desenhos e tecidos bem formais, ou um blazer mais casual, mais esportivo, mais despojadão. Fato é que quando você pega um paletó para usar como blazer, ou seja, usar separado da calça que é conjunto dele, você vai ter um blazer mais formal, porque você está pegando um paletó, e o paletó é o conjunto de um costume ou de um terno, que é uma peça, uma peça de mais de um item. Formal é social, costume e terno é um conjunto social. Então se você está procurando um blazer mais descontraído, tipo um blazer de sarja, um blazer menos estruturadão, para passar um certo toque de formalidade, mas sem uma pegada social, aí você não pode ou não deve utilizar o paletó como blazer, porque o paletó vai ter essa pegada mais séria, mais formal, dá para entender isso? Então só para você ter em mente, uma peça mais estruturada, com ombro mais estruturado, com linhas mais elegantes, vamos dizer assim, com material mais fino, com um toque mais sutil na pele, ele vai trazer mais formalidade do que uma peça com um toque um pouco mais rústico, que tem alguma textura, ou uma peça que não tenha estrutura, que seja uma peça mais... É que molenga parece que é pejorativo, não quero trazer um toque pejorativo, mas uma peça mais flexível, vamos dizer assim, como por exemplo um blazer de sarja, que vai ser muito menos estruturado do que um... É... do que um... Do que um paletó, fugiu, desculpa. Sem falar nas padronagens que você pode também ter no blazer, né? Geralmente um blazer liso vai trazer mais formalidade do que um blazer com padronagem, seja essa padronagem um xadrez, um quadriculado, listrado, ou qualquer outra coisa. Então esse é o primeiro ponto, qual é a formalidade da sua peça? Uma vez que você consegue compreender mais ou menos a formalidade do seu blazer, aí a gente vai pra próxima dica que eu quero dar, que é com quais peças combinar. Se você quer trazer um look consistente, seguro, o ideal é você utilizar peças que tenham um grau de formalidade semelhante ao blazer que você escolheu. Então se você tá com um blazer bem formalzão, tipo pegou um paletó pra usar como blazer, o ideal é combinar com peças mais formais. Então camisa social, calça social, ainda que não seja a mesma calça do paletó, uma outra calça de outra cor, vai combinar bem porque vai trazer o mesmo grau de formalidade. Uma calça tino pode funcionar bem. E daí pra baixo pode funcionar, mas já é um pouco mais perigoso, tipo uma calça de sarge, uma jeans. Então quer segurança, é melhor ficar na tino e na alfaiataria. E no pé você pode ir com uma bota social, com um sapato social, ou um sapato casual. Daí pra baixo também você já corre o risco de montar um look mais fashionista, porque você vai misturar elementos de alta e de baixa formalidade. E quando você for usar camisa com o seu blazer, tem uma peça fundamental, indispensável pra você utilizar, que não vai aparecer no seu look, mas vai te trazer conforto e vai fazer com que você não passe vergonha. Que são as undershirts. Undershirts são peças pra você utilizar por baixo da sua camisa, não vai aparecer no seu visual, mas vai fazer com que o seu suor, a sua transpiração, não passe pra camisa, formando aquelas pizzas, ou debaixo do sovaco, ou às vezes nas costas, às vezes no peitoral, dependendo se você transpira muito, pode formar gotículas de suor nessa região também, tá? Tome muito cuidado com isso, porque isso arruina qualquer visual. Então undershirts são essenciais pra looks que a gente usa camisa. E aqui eu quero deixar como sugestão, claro, as undershirts da nossa parceira desse vídeo, que é a Insider. A Insider é pioneira na produção de undershirts, e eles são especialistas nessa peça. Eles têm três tipos, inclusive, de undershirt. Uma mais simples, pra quem transpira pouco, uma média, pra quem transpira mais ou menos, e a undershirt block, que é bem pesada, tem camada dupla aqui de tecido, principalmente na região das axilas, porque é onde a gente mais transpira, pra quem realmente transpira pesadão, e aí vai ter esse bloqueio mais forte, você não vai ficar com pizza, não vai ficar com mau odor na sua camiseta, no seu visual, cara. Então é uma peça indispensável pra quem vai utilizar camisa. Por baixo de camiseta, eu já não sei se a undershirt funciona bem, porque ela pode acabar marcando, ou a manga da undershirt, às vezes, pode aparecer por baixo da camiseta. Vale a pena você experimentar pra ver se ela vai ficar visível. Se ficar visível, sugiro não utilizar. Mas aí também não tem problema, porque se você, quando for usar a camiseta, escolher as tech t-shirts da Insider, que são feitas de modal, elas também têm uma tecnologia imprimida ali no produto, que vai fazer com que você respire mais, o seu corpo respire mais, evitando uma transpiração excessiva, e ela também lida muito melhor com o nosso suor. Então você não vai precisar de undershirt, quando utiliza uma camiseta da Insider. Se você quiser saber mais desses produtos, vou deixar aqui na descrição do vídeo, detalhes da Insider, e você pode utilizar o nosso cupom que você vai ganhar desconto, tá bom? Agora, se você tem um blazer um pouco mais descontraído, aí você já ganha mais liberdade. Tipo, se você tem um blazer de sarja, como eu mencionei, que é um blazer muito mais casual do que um blazer de lã fria, por exemplo, ou um paletó de lã fria, aí você consegue combinar perfeitamente com uma camiseta, com uma camiseta polo, pode funcionar, com uma calça de sarja, com uma jeans, não tem problema nenhum, só que daí eu sugiro você pegar uma jeans um pouco mais séria, vamos dizer assim, porque o blazer, por mais esportivo que ele seja, o blazer é uma jaqueta que traz formalidade, se você for combinar o blazer, ou comparar, na verdade, o blazer com uma jaqueta jeans, ou com uma jaqueta de couro, ou com uma jaqueta bomber, sei lá, o blazer, por mais esportivão que ele seja, quando eu digo esportivão, é casual, descontraído, ele ainda vai trazer um toque de seriedade por conta do design, do recorte, da história dele, então eu sugiro você combinar, se for com uma calça jeans, uma calça jeans mais séria, o que é uma calça jeans mais séria? De uma cor escura, e sem nenhuma lavagem muito chamativa, sem nenhum detalhe muito chamativo, tipo rasgos, aí você mantém a seriedade do jeans, que é uma peça bem descontraída e casual, para aproximar a formalidade dela, a formalidade do seu blazer, por mais que ele seja esportivo, e nos pés você pode ir de bota, pode ir de sapato casual, nesse caso de um blazer muito esportivo, com jeans e camiseta, eu não sugiro você usar um sapato social, porque aí você pega uma peça muito formal, para um look que não está trazendo formalidade excessiva, então aqui seria o oposto da dica que eu dei antes, abaixa um pouco a formalidade do calçado, para conseguir ambientá-lo ele, nesse visual mais descontraído com blazer, e tênis também vai caber muito bem, dentro dessa composição, só que você sabe que quando a gente fala de tênis, a gente está falando de um universo gigantesco, de opções, nesse caso, eu escolheria um tênis um pouco mais minimalista, sofisticado, de couro liso, porque tênis já é uma peça super casual, então você trazer um toque de elegância e sofisticação, para você combinar nesse visual mais alinhado, com blazer, por mais que seja com jeans e camiseta, vai conversar melhor do que se for um tênis muito esportivo, ou um tênis muito streetwear, veja bem, as dicas que eu estou falando aqui, para você evitar, não é que eu estou falando não pode, é que se você fizer as combinações de alta formalidade, ou baixa formalidade, ou de formalidades diferentes, por mais que não seja alta e baixa, mas formalidades diferentes no mesmo look, você vai trazer uma pegada mais ousada, criativa, fashionista no seu look, e menos segura, eu diria, então só cuidado com isso, se você quer segurança, é melhor aproximar a formalidade, a proposta dos itens, e a terceira dica que eu quero dar, é em relação a combinação de cores, porque o nosso seguidor, perguntou especificamente de blazer azul, e o blazer azul, é a primeira opção, ou pelo menos é a dica que eu dou, para a primeira opção de blazer no armário de um homem, ele é tão versátil, clássico, atemporal, do que o blazer preto, só que traz um toque mais moderno, contemporâneo, uma coisa menos, menos careta, eu diria, ou com um toque um pouco mais de personalidade, do que o blazer preto, então pode ir no azul, que não tem erro, só que a gente tem várias tonalidades de azul, eu sugiro que seja um azul marinho, um azul um pouco mais fechado, porque ele vai trazer mais versatilidade, do que um azul royal, um azul mais claro, entendeu, então um blazer azul marinho, cara, pode apostar que não tem erro, e aí, como ele tem esse alto grau de versatilidade, você pode combinar com, literalmente, qualquer cor, na parte de baixo, cores que vão perfeitamente, com esse blazer azul, é, preto, chumbo, cinza claro, fica show de bola com azul, você pode combinar cores terrosas, como um caramelo, ou mais facilmente, um areia, areia, cara, vai ficar muito legal também, com esse azul marinho, e uma cor muito interessante, para você considerar, é uma calça branca, quando você usa calça branca, com blazer azul marinho, você traz um toque meio náutico, meio neve, para o seu visual, que tem a cara de dias quentes, por mais que você está com uma sobreposição, que é o próprio blazer, ele tem a cara de dias quentes, de verão, então pode até não estar muito quente, mas se está um dia de sol, um azul marinho, com uma calça branca, vai ficar muito legal, principalmente, se você estiver no ambiente de praia, cara, vai ficar show de bola, em relação a camisa, camisa branca, vai funcionar bem, camisa azul clara, cara, vai ficar muito legal, azul claro, camisa rosa clara, também, é uma ótima cor, para combinar com azul marinho, essas três opções, você vai se vestir, com muita segurança, e vai também conseguir, fazer várias combinações, com a calça, em relação aos couros, dá para usar couro preto, tipo sapato preto, cinto preto, dá, mas eu sugiro que você use marrom, porque o marrom, vai conversar melhor, com essa contemporaneidade, com essa modernidade, com esse toque, um pouco menos, caretão da cor preta, não tem nada contra o preto, tudo certo, com blazer preto, camiseta preta, calça preta, couros pretos, mas, esse couro marrom, vai trazer um toque, um pouco mais, moderno, e contemporâneo, para o visual, e aí, mais uma vez, você tem várias tonalidades, de marrom, quanto mais fechado o marrom, um pouco mais, versátil, ele acaba sendo, só que mais discreto, quanto mais aberto o marrom, tipo um conhaque, um caramelo, um whisky, cara, vai ficar muito legal, vai combinar muito bem, com o azul, vai complementar, perfeitamente, só não esqueça, de utilizar os couros, todos, se não da mesma tonalidade, porque as vezes, você não tem todas as peças, da mesma tonalidade, para combinar, pelo menos, da mesma cor, você vai usar, couro marrom, nos pés, usa couro marrom, no cinto, couro marrom, no relógio, para fazer essa combinação, tá, mas couro marrom, é perfeito, para você utilizar, com blazer azul, pode ir, que não tem erro, você viu, várias inspirações, ao longo do vídeo, pode pegar, as que você mais gostar, e copiar, que você vai estar, muito bem vestido, é só você caprichar, no caimento das peças, não errar, não usar um blazer, muito compridão, muito largão, ou uma calça, também sanfonada, que daí, não vai ter erro, inspirações, você vai estar bem vestido, para qualquer evento, desde evento corporativo, até um casamento, até uma festa de 15 anos, uma festa de formatura, qualquer coisa desse gênero, esse blazer, vai te servir muito bem, então quero agradecer, muito pela sua audiência, se quiser saber, um pouquinho mais, sobre blazer, estou deixando, outros vídeos aqui, e não deixe de conferir, sobre as undershirts, da Insider, porque quando você, passar a adotá-las, por baixo da sua camisa, sua vida vai mudar, tchau sua dor, tchau mancha na camisa, tchau aquele cheiro de CC, vem na minha, pode confiar, valeu gente, até a próxima.